Os residenciais Ibituruna 1 e 2 foram inaugurados em Governador Valadares na manhã de hoje. Os beneficiários do programa Casa Verde Amarela receberam os apartamentos e realizaram o sonho da casa própria. Ivan Duarte e Hector Nascimento foram até o local e, claro, trouxeram a reportagem aqui. Conta pra gente, é notícia boa, né Ivan? Foi realizado na manhã desta segunda-feira, aqui em Governador Valadares, a cerimônia de inauguração e entrega das chaves dos residenciais Ibituruna 1 e 2. A equipe da Prefeitura, juntamente com o prefeito André Merlo e todo o secretariado, intermediou junto à Caixa para que esse planejamento pudesse sair do papel o prefeito. E hoje, cumprindo como prometido lá na Praça de Esportes, está entregando as chaves antes do Natal, né? É verdade, é uma satisfação muito grande, né? Final de ano, Natal. E o que mais importa, né? A necessidade realmente das pessoas terem sua moradia própria, né? Então a gente tem trabalhado pra isso, já entregamos muitas residências próprias, né? Através desse convênio, né? Que é o antigo Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde Amarela. É uma satisfação hoje, mais 480 famílias que sairão do aluguel. Isso é muito bom pra parte social da nossa cidade, né? A gente ainda tem um déficit habitacional entre 3 e 4 mil famílias necessitando. Nós estamos correndo atrás pra gente, quem sabe um dia, conseguir zerar esse déficit habitacional na nossa cidade. É isso. E sem dúvida chega também num momento de chuva, esse final de ano, início do próximo ano. Com certeza vai tirar pessoas também que possivelmente podem estar em áreas perigosas, né? De desabamento neste momento. Sim. Inclusive esse cadastro, quando ele é feito, a prioridade são pra essas pessoas de área de risco, né? Idosos e outras classes também. Mas esse é o principal objetivo, inclusive, pra tirar as pessoas de alguma área de risco. É claro que a gente não consegue tirar todas porque depende de um cadastro nacional. Não é a prefeitura. A prefeitura organiza isso, mas é um cadastro nacional. Mas o grande objetivo é esse, é levar essa tranquilidade pras famílias e principalmente tirar da área de risco. No começo da nossa conversa, o senhor citou esse sonho de talvez zerar o déficit habitacional no futuro. Já tem algum outro tipo de investimento em vista? Como é que tá esse planejamento? Tem sim. A gente tem um parado, que são 240 unidades, que é o Dom Manuel, faltando 2% pra concluir. Aí tá dependendo da caixa pra gente poder licitar esse restinho de obra lá novamente. Foi um problema no contrato que houve. E temos outros empresários buscando o governador Valadar, procurando terreno pra construir e continuar. Eu espero que o novo governo federal continue esse programa pra gente tá fazendo as parcerias. Prefeitura, Caixa, governo federal e as empresas que constroem, né? Pra gente tá viabilizando e perseguindo esse déficit habitacional, que esse é o grande sonho nosso. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista e parabéns por mais esse êxito na sua gestão. Muito obrigado. Um abraço. Tá aí, portanto, o prefeito de governador Valadares, André Merlo, conversando com a equipe de reportagem da TV Leste. Valeu, Ivan!